Censo da moradia. 70% dos brasileiros moram em imóveis próprios, diz pesquisa. Um estudo da startup Quinto Andar com o Datafolha aponta também que a maior parte da população com lares quitados está na região norte, 76%, seguida pelo nordeste, 73%, sul, 72%, sudeste, 67%, e centro-oeste, 65%. Assista agora em Últimas Notícias. A maior parte da população do país mora em imóvel próprio, 7 em cada 10 brasileiros, segundo o Censo Quinto Andar de Moradia, realizado em parceria com o Datafolha. Deste total, 62% vivem em domicílios quitados e 8% em financiados. O estudo, realizado entre 11 e 21 de outubro do ano passado com 3.186 pessoas, 44% do sudeste, 15% do sul, 8% do centro-oeste, 26% do nordeste e 8% do norte. O resultado está em linha com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o estudo, 66,4% dos lares brasileiros são próprios. Outros 6,1% são próprios, mas ainda estão sendo pagos. Abre aspas. Levamos em consideração o país como um todo. Há cidades no interior, por exemplo, onde as casas são menores e mais baratas e outras onde há muitas habitações populares. Fecha aspas. Explicou Tiago Reis, gerente de dados do Quinto Andar. A pesquisa da startup mostra também que a maior parcela da população com imóveis quitados do Brasil está localizada na região norte, 76%, seguida pelo nordeste, 73%, sul, 72%, sudeste, 67% e centro-oeste, 65%. Entre as pessoas de 21 a 24 anos, mais da metade, 64%, mora em imóvel próprio. Entre 45 e 59 anos, esse percentual saltou para 74%. A partir dos 60 anos, sobe para 81%. Abre aspas. Os jovens voltaram a se interessar pelos imóveis. 91% dos brasileiros entre 21 a 24 anos, por exemplo, afirmaram que um de seus sonhos é ter uma casa própria. Fecha aspas. Na divisão por classe econômica dos que moram em imóvel próprio, 82% são das classes A e B, 69%, da classe C e 61%, das D, I e confira gráficos abaixo. Na avaliação do perfil dos imóveis, as residências possuem, em média, dois quartos, 47%, e um banheiro, 65%. Além disso, 56% dispõe de garagem e 53% de varanda. Por outro lado, apenas 4% dos entrevistados afirmaram ter espaços para home office, demanda crescente em meio à pandemia. A pesquisa destaca também que 21% das pessoas já fizeram reformas em sua residência, sendo 28% por motivos estéticos e 12% por motivos estruturais. Também foi identificado que o tamanho da casa não é de conhecimento da maioria dos brasileiros. Entre os que souberam, a maioria afirmou que o imóvel tem entre 50 metros quadrados e 100 metros quadrados. Segundo o estudo, 85% dos entrevistados afirmam morar com alguém, sendo que 37% vivem com os filhos, 23% com o cônjuge e 10% com o pai e mãe. Os animais também são uma companhia para 61% das pessoas, sendo que 47% possuem cachorros, 22% gatos, 5% pássaros e 6% outros pets. Entre as pessoas que moram sozinhas, 37% têm mais de 60 anos, 27% são aposentadas e 16% possuem algum tipo de deficiência. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.